Se eu errar, eu tenho que dar um seleno no Digo. Um, dois, três e... Vai, Dila, faz um handstand aí, sem pensar. Handstand, vai. Não, não. Vai, let's go, você não é Dila, vai, orai. Não, não. Vai fazer com o meu caro. Vai, handstand, vai. É incrível, esse cara tá com tudo agora. Acho que Vidua tá acordando também, ele tá 100%. Olha. Olha aí, vai, olha aí. Pachaguinho, para de mal, vai. Alguém que é bem, mano. Meia mão. Com pau na boca. Vai, pau na... Ih, com pau na boca. Vai lá. Nosso jurado... F***, f***, f***. F***, f***, f***. O pessoal de baixo aqui. Caralho, mano. O que é isso, meu? O que é isso, meu? Foi horrível. Não tá atrás, mano. De novo. Oi, mãe. Nossa, meu Deus, que ruim. Nossa. Nossa, cara. Horrível. Melhor no Brasil. Nota 2. Você vai fazer parada de mão, Rodrigo? Não, nem em Paraguai. Nem em Paraguai. E em Paraguai não existe. É pecado. Toma, Tiaguinho. Deixa ele ficar feliz. Nossa, depois disso, meu corpo acordou. Olha como o corpo acorda. Nossa, eu acordei. Nossa. Mano, ele me pergunta se eu sei dirigir. O que eu vou falar pra ele? Ele é veloso e furioso, tchau. Mano, veloso e furioso. Como que é o veloso e furioso lá no... Fast and Furious. Rápido e furiosos. Rápido e furiosos. Só deixa mais alto. Mais alto? É, a drama é isso também. Vai. Spread that force. Tenta copiar aí, ó. Para cima. Vai, vai! Ai, eu pedi que eu faço uma rasteira do outro! Se me segredi! Por Deus! O que foi? Todos os quatro, mano! Ai, caralho! Consegui! Caralho! 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 Vai pegando! Deixa eu fazer cabuto agora! Foda! Ei! Espí... Uma eternidade depois... Mais pra... Peta do chão! Devagarzinho! Uma leve! Biribiri vai cair! Não! Não! Tá doando! Tá doando! Tá doando! Enfim, acertamos! Me agradeço! Segura aqui o vídeo, vai... Vai ter o vlog... Vai aparecer no vlog! Só tem que editar! Vai chegar machucando esse vídeo! Vai mesmo! Toma suor! Oh nojo! Perdi, joga de novo! Não! Hahahaha!